A América nunca vi chateado. Como é que é possível? Quer dizer, digo chateado, mas não, há sempre um ou outro momento que pode estar menos bem disposto. Mas agora, dizer, é enraidecida que não. Havia também um problema de escolarização, porque nem todos estavam escolarizados. Mas tudo isso, se formos juntar essa série de coisas, chegamos à conclusão que realmente não foi tarefa fácil para a América. E nem para nós também, não sei se era só para a América. Porque numa luta nós todos temos que ser responsáveis. A América era um fulano que tinha uma fácil captação. Há uma coisa que ele dizia sempre, nós não estamos aqui, não estamos a fazer a luta contra os portugueses, estamos a fazer contra o regime colonial português. Portanto, não podemos estar aí a confundir as coisas. O povo com o português é uma coisa e o regime é outra coisa. Porque mesmo aqueles que lá estão em Portugal, estão a ser prejudicados, estão como nós. Eu tenho pena, porque do Casas Palmas eu fiz parte desse leque de jovens. Eu fui para lá, era muito jovem, com aquela ideia de libertar a Guinéia, Cabo Verde. E ver a Guinéia no ponto em que está. Isso até dá para chorar. Mas nós não temos que fazer nada. Não somos capazes de pôr aquilo a funcionar. Imagina só o presidente que esse país tem. Guinéia precisava de um outro presidente, de uma pessoa que era capaz de pensar, de andar com seus próprios pés. Porque a Guinéia tem a capacidade, tem o recurso, para estar muito mais longe do Cabo Verde ou do outro país.